lá no topo da pirâmide, é reservado basicamente aos atletas, sejam eles amadores ou profissionais, que tratam de um conjunto específico de habilidades requeridas para a prática de um determinado esporte. É aí que entra a conhecida especificidade do esporte, seja ela uma velocidade, a potência, a capacidade e a habilidade específica de cada modalidade. A grande maioria de nós mortais vai ficar somente nos primeiros níveis dos degraus dessa pirâmide. Movimentar-se bem está totalmente relacionado à mobilidade e à estabilidade. Todos os movimentos do nosso corpo humano demandam de uma sinergia entre mobilidade e estabilidade articular. Alguns movimentos dependem mais de um ou de outro componente. E algumas articulações também têm predominância. A gente vai ver brevemente o conceito e o mais importante, que é como utilizar ambos de forma efetiva para depois entender essa predominância. Mobilidade, que é a capacidade de se movimentar livremente, sem restrições nos três planos de movimento, certo? E estabilidade é a capacidade de uma articulação em se manter de uma forma de controle mediante uma carga externa ou interna. Obrigado. Obrigado.